Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, obrigado você que chega toda terça-feira comigo, que curte, que compartilha, que divulga, isso é muito importante para mim e faz com que a gente continue lutando pela literatura, levando assuntos legais, pessoas interessantes, pessoas legais e o pessoal que escreve no mundo contemporâneo literário. Quero avisar aqui que ainda está rolando o nosso clube de conto contemporâneo da Editora Reformatório, na qual eu tenho o prazer e a honra de mediar, onde começou agora em setembro, foi muito legal, no começo do mês a pessoa recebe o conto gratuitamente por e-mail e ao final, na última segunda do mês, a gente discute o conto e recebe também o autor do conto, a autora do conto para a gente ouvir. E o Marcelo está fazendo um trabalho de curadoria muito bacana, o primeiro episódio, o primeiro encontro, foi muito legal, a gente conversou demais, foi um encontro muito rico e muito produtivo. Quem quiser saber mais é só acessar o e-mail que está aqui na descrição do episódio, cccr.com.br, manifestar interesse que receberá o conto. Bom, estamos aqui na iminência de sair o nosso Nobel de Literatura, o aclamado aí, esperado prêmio pelos literatos, pelas pessoas que acompanham a literatura, quem será que leva esse ano? Ganha uma cerveja, quem descobrir aí qual que é o escritor que está mais cotado para ganhar? Deve ser o grande e eterno perdedor do Nobel de Literatura, o Murakami, que é motivo de piada, eu acho que as pessoas não vão dar mais o Nobel de Literatura para o Murakami, porque se ele ganhar não vai ter graça mais fazer os memes e fazer as piadas todas, mas aí, brincadeiras à parte, Haruko Murakami segue sendo aí uma grande aposta, escritor japonês que vive muitos anos nos Estados Unidos, que eu sou fanzaço, assumido, leio tudo, Murakami para mim, não tem nada que ele escreveu que eu não gostei, quem acompanha o Rabisco sabe que eu falo bastante dele. Quem está também aí em voga para ganhar é a escritora canadense Margaret Atwood, que está muito em alta mesmo, ela vem aí com uma literatura muito potente, falando do silenciamento das mulheres, voltou com tudo aí com as séries, Alice Grace, Conto de Aya, Margaret é uma escritora que eu admiro muito também, excelente contista também, dicas de imensidão, é um dos meus livros de contos favoritos, é dela. Bom, vou copiar a lista do Rodrigo Kazarin, que ele falou aí que os nomes mais apostados para ganhar, eu vou pronunciar todos esses nomes provavelmente de um jeito errado, então vocês já me perdoem por isso. A Ludmila Ulitskaya, que é a contista russa, que está aí também muito falada internacionalmente, eu não conheço a obra ainda, mas eu sei que ela está em alta nas casas de apostas. A Anne Carson também, que é poeta, aparece em várias listas, vários blogs aí que a gente procura, o Rodrigo Kazarin colocou ela como a terceira a ganhar o prêmio. A quarta, o quarto, que é um escritor queniano, professor universitário, eu não conheço, dramaturgo também, que é o Nugiwa Tiongo. Provavelmente está errado isso que eu pronunciei, mas quem quiser procurar e vai achar. A professora francesa, que tem uma pegada filosófica, sociológica também, a Anne Ernaud, ela é bem famosa e também algumas pessoas apostam nela. E o Mircea Cartalescu, um poeta romeno, que aí eu acho que é um dos mais traduzidos e premiado mundialmente na Romênia. É isso, eu acho que são esses nomes, geralmente essas casas de apostas ou acertam em cheio ou ficam rondando nomes que ninguém estava esperando, né? É isso, vamos ao episódio, no episódio de hoje falamos com Fernando Malti, Dante II, o papo foi sobre música e poesia. Eu peguei duas pessoas diferentes no modo de criação, mas dois poetas da música, os dois compositores, o Fernando Malti já está na estrada há um tempo, ele já tem uma carreira solidificada, grava clipes, compõe, está na rede. Em contrapartida, eu convidei o Dante II, que é um músico iniciante, assim, profissionalmente iniciante, que está começando agora a viver de literatura, viver de música. Ele veio junto com a pandemia, né? A decisão dele de largar tudo, a engenharia e viver de música e de literatura, veio junto com a pandemia, então foi muito curioso ver essa diferença. A gente ouviu eles também, eles cantaram um pouco de músicas, das suas músicas pra gente. E o papo foi muito legal, o Fernando é um querido, o Dante é um querido, meu conterrâneo. Espero que vocês gostem e vamos pro papo. Papo de Música e Poesia, hoje, com os meus queridos Dante II e Fernando Malti, sejam bem-vindos, meus amigos. Olá, e aí? Uma honra estar aqui com vocês. Olá, prazer estar aqui. E junto com a gente aqui, meu querido amigo, curador do Rabiscus, Alisson Estevano. Seja bem-vindo aí, Alisson, que acompanha a gente nas gravações todas. Boa noite. Boa noite. Já queria fazer um corre aqui sobre música, fazia um tempo. O Fernando eu conheço mais tempo, o Dante há pouco tempo, e o Fernando, vou até contar o jeito que eu conheci o Fernando, porque foi muito curioso. Sempre que eu tô em São Paulo, eu vou pra Paulista aos domingos, né? E fecha lá, e eu gosto de dar o rolê, ver meus amigos que escrevem e tal. Encontrar a galera, e eu tava na Paulista e o Fernando tava tocando lá. E eu peguei meu celular como um bom ouvinte, filmei, postei e marquei o Fernando. E desde então a gente passou a trocar ideia e passou a conversar, e eu sou muito fã do trabalho dele. Eu acho foda, assim, eu admiro demais a capacidade de composição, de sensibilidade. E foi dessa forma que a gente se conheceu, né, Fernando? Foi, cara. E o engraçado é que depois, quando eu vi seus stories, né, a gente trocou uma ideia, e eu vi que a gente tinha vários amigos em comum, né? E isso foi muito legal, porque a gente começou a trocar ideia e tal. Pô, mas você conhece tal pessoa também? Não sei o quê. E aí, de uma pessoa que você viu na Paulista aleatória, tinha pessoas em comum que tava tudo entrelaçado ali, né? Que louco isso. Legal demais. A Mônica Jordão também, que tá sempre com a gente, querida Mônica. Pô, e eu acho que esses encontros, poesia e música, a gente sempre tá de um lado muito seguro, né, pra quem mexe com isso, pra quem trabalha com isso. E o Dante, eu conheci da internet, eu descobri, muito ao acaso, que ele é da minha cidade, quer dizer, da cidade que eu nasci, eu nunca morei em São Gonçalves, São Pucay, é uma cidadezinha no sul de Minas, e eu descobri, ao acaso, que ele é da minha cidade, e que ele também escrevia, que ele compunha, que ele tocava, eu falei, cara, que legal, fiquei muito feliz, assim, a gente quando encontra os conterrâneos, assim, em qualquer lugar que a gente tá, a gente fica feliz, né, de estar junto, né, Dante? Da mesma cidade e da mesma rua, inclusive. Da mesma rua. As casas das famílias eram na mesma rua. Da mesma rua? E também pra mim foi uma surpresa. É, na mesma rua, cara, coisa assim, de 100 metros de distância, eu não sabia da existência do Tadeu, ele não sabia da minha, e aí a gente começou isso, a gente acabou se encontrando, eu descobri que ele escrevia, ele descobriu que eu escrevia também. E, nossa, foi, e coincidentemente, eu estudei música também antes de começar a escrever, né, antes de fazer direito até, como advogado, mas eu nunca tive o dom de de cantar, o meu negócio sempre foi mexer com produção, eu sempre gostei, então eu estudava produção musical, e foi legal. Não sabia dessa, hein? A gente tava, é, pois é, cara. Fiz umas loucuradas aí, e eu não tinha jeito, tava, tava voltado pra, pra escrita e queria trabalhar com projetos sociais também, enfim. O direito acabou me pegando, mas a gente não afasta, né, nem a poesia, nem a música, nem nada. E, caras, como vocês estão na pandemia, como estão as produções, como que estão a vida artística de vocês? Bom, a minha vida artística começou na pandemia, praticamente. Até março de 2020, eu tava seguindo a carreira de engenheiro, e uma semana de estourar tudo isso, uma semana antes de estourar tudo isso, eu resolvi abandonar a engenharia e seguir aquilo que eu fiz a vida inteira. Eu escrevo desde criança, toco desde criança também, e resolvi passar a fazer isso como uma profissão, ser poeta, ser compositor. E, uma semana depois, aconteceu a pandemia, aconteceu todo esse caos. Então, a minha carreira começou junto com a pandemia, e, então, não tive como apresentar muita coisa ao mundo fisicamente. Tô só no digital, por enquanto. Caramba, e como que foi, tipo, nossa, porque pra quem já tava na estrada, igual o Fernando, já é louco, né, que você, depois o Fernando vai falar, ele tava me preparando uma turnê e tal, e você começa uma carreira na pandemia, assim, é louco isso, né, porque é um momento de descoberta, né, eu sei que a gente tá vivendo a pandemia ainda, é uma coisa muito triste, muito foda, né, a gente tem pessoas morrendo, pessoas próximas morrendo, mas você meio que vai na contramão, né, os artistas trabalhando bastante, vem a pandemia, alguns tiveram que procurar fazer outras coisas, ter outros contatos, e você vai na contramão disso, assim. Teve alguma influência depois na sua criação, na parte que você compõe, você compõe muito bem, inclusive, depois eu quero, né, a gente vai ouvir vocês. Teve alguma parte que influenciou diretamente, assim, na sua composição? Com certeza, eu acho que tudo que a gente cria é baseado naquilo que a gente tá passando, naquilo que a gente tá vivendo, então não tem como ter criado de 2020 pra cá sem ser influenciado por isso. Não tem pra onde fugir, né, cara, é foda, né? Não tem pra onde fugir, não. E eu senti também, tentei enxergar de uma maneira diferente. Como era uma coisa inevitável, assim, que a gente ia passar, eu vi que eu podia fazer alguma diferença ali, contribuir de alguma forma pra todo mundo que tava em casa, todo mundo que tava precisando ouvir alguma coisa, ler alguma coisa, pra ajudar de alguma forma. O Malty é um grande apaixonado, um romântico, ele tem letras lindas, inclusive, eu tenho todas as músicas dele nas minhas playlists, eu ouço, mostro pra galera, assim. E você falou pra mim em off aqui que você tava preparando pra sair em turnê, cara, como é que foi isso? Pois é, cara, acho que antes disso, eu queria só, que a gente tava falando de coincidências, né? Eu, você, o Dante. Dante, eu também sou engenheiro, cara. Ah, sério? Olha só, a engenharia fazendo a gente descobrir o que a gente ama. Peraí, é, pois é, mas aí eu quero saber, qual que é a sua engenharia? Eu sou engenheiro biomédico e especialista em engenharia clínica. Caramba, cara, que legal. E você é um recorte. Se viu. Se viu. É. Onde já se viu? Bom, outra coincidência aí. Mandou essa. Né? Mas então, cara, pois é, eu, no início de 2020, eu tava organizando uma turnê e já tava tudo ensaiado, já tava tudo assim, eu tava escolhendo quais eram as datas e quais lugares já e tava quase tudo certo. E, bom, aí a gente ficou sabendo que ia acontecer alguma coisa estranha, né? A pandemia, a gente não sabia direito qual que era o período, a gente, não sei se todo mundo pensou isso, mas eu pensei que eram só duas semanas. Geralmente, cara, putz. É, cara. Aí, tamo aí até hoje, né? Mas... E tava ensaiado, tudo, essas paradas? Tudo prontinho? Cara, tava tudo bonitinho já, pronto pra marcar as datas e tocar. Mas o que aconteceu foi que, paralelo a isso, eu já tinha planejado uma série de lançamentos pra 2020. Então, quando eu comecei a ver que, hum, então o turnê vai ter que dar uma diada, a gente não sabia quanto, mas aí eu segui com esse plano dos lançamentos, que era algo totalmente digital, né? Segui com esse plano e que bom que eu tava com esse plano, porque, enfim, senão eu ia ter que refazer alguma coisa, mas eu segui bem, bem no que eu tinha planejado, sabe? Isso foi bom, porque eu pude ter esse foco total. A gente tem um movimento, eu tava falando isso com o Rafa, esse diz o Rafa Cavalcante, poeta, querido, que a gente tá num momento, a gente tá num movimento artístico acontecendo, né, de uns anos pra cá, antes da pandemia até. E esse movimento artístico, ele implica na produção de internet também, né, na divulgação, nos laços, né? Os meus grandes amigos literários hoje vieram todos da internet, os meus grandes amigos mesmo, meus confidentes, as pessoas que eu troco ideias, as pessoas que eu me abro. É inevitável, assim, a gente ter esse momento como um marco que vai ser considerado no futuro, tenho certeza, onde começou um novo movimento, como foi a Semana de Arte Moderna, como foi, enfim, todas as revoluções artísticas do dadaísmo, enfim. E vocês, assim, que são jovens, que estão aí na linha de frente, que usam a internet como mecanismo, vocês veem isso, agora potencializado pela pandemia, vocês veem isso de forma esperançosa, e o que vocês veem de diferença nas criações, enquanto tá podendo ter a liberdade toda de cair na rua, cair na estrada, e essa liberdade mais intimista, mais isolada no quarto, que você pode lançar pra milhares de pessoas, assim? Cara, eu acho que no sentido de criação, que nem o Dante falou agora há pouco, né? A gente, querendo ou não, influencia muito no que a gente faz. E pode não ser algo tão direto assim, mas com certeza se a gente for cavocar ali, descobrir de onde vieram algumas coisas, com certeza tem. Não tem como, né? A gente escreve o que a gente sente, então é inevitável. Agora, sobre como esse período do impacto também, o que você falou sobre as pessoas e se aproximar das pessoas, cara, pra mim também foi muito assim, me aproximei de muitas pessoas que antes eu não tinha muito contato, e agora, putz, melhores amigos, melhores amigas, e são pessoas que eu vejo que, cara, estão muito junto comigo, sabe? Então, apesar de todo essa, que a gente sabe, né, e sentiu e sente ainda, todo esse período ruim trouxe muitas coisas boas. Eu acho que a gente sabe, precisa aprender também a olhar pras coisas que são boas, apesar dessa coisa toda ruim. A gente tem o, isso que você falou, Malti, a gente pega as pessoas mais velhas, né, que são um pouco mais resistentes ao movimento de internet, e muito tem se falado aos amores líquidos, aos relacionamentos líquidos, né, na internet. E eu costumo falar que isso não acho que seja uma verdade total, absoluta, porque, como você falou, a gente tem relacionamentos duradouros e, de fato, reais, né, acontecendo ainda aqui pela internet, a internet acaba sendo só uma ponte. E como que você, como uma pessoa apaixonada nas letras, consegue entender esse amor nessa época aqui? Antes do Dante falar, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Ai, cara, eu, no começo de 2020, comecei a namorar. Então, aquelas duas semanas que eu falei, né, ah, todo mundo pensou que fossem duas semanas, eu também pensei, e, nesse período, eu comecei a namorar com a minha namorada. Nossa, foi, tipo, muito rápido. É, e começou assim, ah, não, passa essas duas semanas aí, beleza, né. Ah, e aí acabamos comprando um colchão juntos e é isso, né, tamo aí. Então, até hoje. Pois é. Começou na pandemia e sobreviveu a pandemia. É, cara, tamo aí. Você conheceu ela na internet? Nada a ver. Cara, eu conheci ela no Happen, olha só, que é um aplicativo tipo Tinder, né. E, eu acho que, pegando até, nem me passou pela cabeça falar sobre esse aspecto, né. Mas, quando você falou sobre amores líquidos, tem tudo a ver, né, porque é isso, cara. Acho que a gente consegue, beleza, tem a parte de amores líquidos, mas, também, eu acho que a gente consegue ter uma profundidade quando a gente tá disposto a isso, né. É verdade, total. E você, Dante, o que você acha? Vamos lá. Muita coisa pra pensar. Eu sempre fui o cara mais isolado, assim. Nunca tive muito contato com muitas pessoas. Sempre criei mais pra dentro de mim, assim. Então, o isolamento demorou pra me afetar, sabe. Mas, no fim das contas, toda história é sobre pessoas. Então, se a gente não tem contato com pessoas, a gente não tá tendo aquele... Aquela influência, aquele material pra poder escrever, pra poder criar. Então, acabou me afetando, sim, essa distância física das pessoas. Mas, eu percebi que eu fiz conexões na internet que eu não faria pessoalmente. Te conheci, mesmo tendo morado na mesma cidade, próximo, assim, a gente não se conheceu. Tô conhecendo o Malte agora, o Alisson. Conheci o Rafa também, o Isaac. Muita gente que eu não conheceria se não fosse a internet. Então, acho que isso, de alguma forma, todo mundo procurando ali, todo mundo isolado, procurando ter conexões reais pra substituir aquela falta que a gente tá todo mundo sentindo. A gente acabou se aproximando muito. A gente tem uma bolha que nada a nada a gente conhece, né? A gente acaba sabendo, a gente acaba conhecendo como estamos, no final das contas, né? E o Dante tá lá em São Gonçalo, né? Uma cidade pequena no sul de Minas. Eu tô em Poços de Caldas. O Alisson tá em São José do Rio Pardo, cê tá de São Paulo. O Malte tá em Santo André, Malte? Cara, hoje eu moro em São Paulo. Eu tô em Águas de Lindóia, mas eu moro em São Paulo. Como assim você tem Águas de Lindóia? Eu tô em Campanha. Mas o que você tá fazendo em Águas de Lindóia? A Águas de Lindóia é vizinha da cidade que eu cresci, que é Monte Sião. Pois é, foi um pouco mais perto. Não, de Monte Sião, cara. Eu sou de lá também. Olha só. É muita coincidência. Se eu fosse um jovem místico aqui, eu ia falar que os astros nos cruzaram. O que você tá fazendo em Águas de Lindóia? Você tá passeando? Alguma coisa tá acontecendo. Muito bom. Eu vim na casa do meu pai aqui. Olha só, ele mora aí. Aí a gente veio passar o feriado por aí. Que gostoso, eu gosto de Águas de Lindóia. Não, ele mora em Santo André. Tá. Ele mora em Santo André. E legal. Muito gostoso, muito gostoso. Eita, peraí que ligou a TV aqui num jogo de futebol do mundo. Peraí, deixa eu desligar. O jogo que é? Eu tô em campanha, Tadeu. Você tá em campanha, cara? Você tá morando em campanha? Eu moro em campanha dos meus pais aqui. Ah, não. Morei aqui, fui pra Santa Rita e aí voltei pra cá. Mas você mora também em campanha, então? Sim. Moro num sítio aqui. Cara, e você agora na pandemia também, você começou a... Além de compor, além de escrever, você tá vendendo a sua poesia, né? Você faz trabalho com pessoas que encomendam a sua poesia, você tem canecas, quadros. Como é que pensou nisso e como é que você desenrolou isso? Bom, esse mundo inteiro artístico é muito novo pra mim e é sempre um desafio, assim, entender quais caminhos que a gente vai seguir. Acho que até em tempos normais. Com a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. O Malte tava com uma turnê programada e teve que caçar outros caminhos. e eu entrei no meio já dessa coisa toda da pandemia. Então, fui entendendo, vendo o que tava acontecendo, como é que eu poderia transformar isso numa profissão realmente, viver disso, ganhar dinheiro com isso. E vi que essa era uma maneira também de eu levar a poesia pra perto das pessoas. Então, eu criei os produtos com os versos mais curtos que eu tenho ou pedaços de poemas que eu tenho pra poder levar isso pra dentro da casa das pessoas. Eu tô com a caneca aqui agora. Olha, a gente tá vendo. O universo é a tempestade sereno. Depois eu vou colocar o link pra o pessoal conhecer. Onde que é o pessoal acha seus produtos, Dante? Tem o link na bio do Instagram pra uma loja parceira minha que faz esse trabalho de enviar os produtos. E, além disso, também, eu comecei a escrever. Na terça-feira eu comecei a fazer uma poesia de improviso que eu chamo, um padro que eu tenho no Instagram. A pessoa me sugere uma palavra, um tema, e eu escrevo um poema com aquela ideia que ela passou. E, a partir disso, eu comecei a escrever também pras outras pessoas. Uma pessoa que quer dar um presente pra outra, fazer uma declaração, passar um ensinamento, qualquer coisa. Eu converso com essa pessoa, entendo que sentimento que ela quer passar, e faça um poema baseado nisso. Cara, eu admiro demais você, porque eu vejo você fazer isso. Eu te acompanho, você fala lá. Me falam as palavras, assim. Às vezes, o Dante escreve 20 poemas, assim, com as palavras que vão chegando. Fala, cara, é muito rápido o processo, né, de condensação e poesias boas, né? Não é poesias rasas, são poesias boas. E eu acho isso muito foda, assim, o seu processo de improvisação, de criação, assim. Acho bem legal mesmo. E é uma coisa que seduz muito, né? Porque a gente que trabalha com arte, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, você disse o que eu queria dizer, eu só não sabia como dizer, né? A gente deve ouvir muito isso pra sempre, assim, porque acho que trabalhar com poesia e com música, enfim, com arte, é muito disso, assim. O seu processo de composição, Malte, ele é lento, ele é intuitivo? Como que é, cara? Depende de cada música, eu vou te falar, viu? Tem música que sai em uma hora, mas, geralmente, eu fico nas músicas trabalhando nelas e, putz, tem aquela frase que eu ainda não gosto, cara, que é uma ideia. E aí eu fico fazendo, durante dias, outras frases, não gosto de nenhuma, e do nada, né? Aquele negócio, tô tomando banho, isso deve acontecer com vocês também. Do nada, né? Ah, putz, é aquela. Você nem tá pensando naquilo e vem. Qual que é a sua formação que você tem, assim? Mas eu acredito muito que... Te cortando. Como assim? Sua formação musical, assim, pra você... Formação musical. É, se estudou, é... Certo. Violão eu toco desde os 12 anos, eu sempre fiz aula com professor, assim, né? Mas eu não cheguei a fazer faculdade, nem nada, assim, sempre foram cursos mais particulares. E eu sou meio nerd, eu gosto de ficar estudando as coisas, sabe? Então, quando eu descobri que podia cantar, que foi... Eu comecei a tocar violão com 12. E aí eu me toquei assim, pô, cara, eu acho que eu posso cantar. Com uns 19, 20. E aí comecei a procurar também, aprender técnica, caramba. E fiz bastante aula também. Então, cara, eu gosto muito de explorar essas coisas. E pra escrever, também, na verdade, assim, o que eu tenho mais facilidade é fazer a parte musical, que é a melodia e a harmonia, né? O violão e tal. Ou mesmo no piano. Mas a parte de letra é uma coisa que eu fico ali, sabe? Aqueles que a gente ouve de 10% inspiração, 90% transpiração. Pra mim, a escrita é isso, sabe? Eu fico ali e penso, tá, mas o que eu quero falar aqui? Ah, acho que é por ali. Aí eu escrevo, 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 escrevo. Ah, cheguei numa coisa legal. Mas até a hora de gravar, eu fico mudando alguns detalhes, sabe? A gente tem uma música pra acabar ainda, Malte. Eu e você. Começamos ela, lembra? Lá atrás. É verdade. Vamos terminar ela qualquer dia. Qualquer dia a gente terminar ela pessoalmente. Faz dois anos. Pra mais, viu? Pra mais, cara. Três anos, assim. Cara, e você tem um... Faz dois, três anos, é. Você tem um... Uma estética muito boa. Eu acho que você é um cara que consegue ter uma comunicação muito forte através da estética artística. Trabalha com os vídeos, com o clipe. E eu acho isso muito sensacional, assim. Com fotos. Você é um cara que se preocupa... Dá pra perceber que você é um pouco até perfeccionista. Você é um cara que se preocupa muito com o todo, assim, né? Como que é nessa parte de criação fora da música? Roteiro de clipe? Como que você escolhe o jeito de se comunicar com o público, assim, fora da música? Sobre o clipe, falando desse mais recente, né? Que é o clipe de Amarecer Quem Você É. Eu primeiro fiz a música. E aí rolaram algumas ideias de como fazer o clipe, né? Qual que seria o conceito, mais ou menos. E aí eu chamei um amigo meu, que é o Matheus Ribeiro. Chamei ele pra dirigir e roteirizar esse clipe. Aí a gente conversou algumas vezes, falando sobre... Tá, mas qual que seria o conceito? O que seria legal? A gente ficou viajando muito. E aí a gente chegou nessa ideia de fazer dessa maneira como foi feito, né? Nessa floresta, que na real é uma praça em São Paulo. E aí a gente foi, assim, meio que entrando nesse conceito que queria ser falado. E o Matheus, cara, o Matheus é sensacional. Ele tem ideias, assim, que eu não sei de onde ele tira essas ideias. O que somou muito é aquele lance das flores, com a faixa. Isso daí foi a ideia dele. Excepcional. E, cara, são, assim, imagens que só pelo... Se fosse só uma foto, eu já diria muito, né? E esse clipe de A Barça Que Você É foi isso. Foi essa parceria do Matheus veio somar demais. E realmente, cara, eu me preocupo muito com essa estética do todo, sabe? E é interessante, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai também evoluindo, vai aprendendo, vai pensando em cada vez mais coisas. E, enfim, eu acho que é isso. Ó, a gente tá falando muito e cantando um pouco, hein? Agora eu quero ouvir vocês, então. Dante, queria que você cantasse algo seu pra nós, falasse um pouco do que você vai educar, só pra o pessoal conhecer também, saber seu estilo. Vamos lá, vou cantar uma música que chama Menina. E o Mauro já tava falando que ele sempre tá alterando as coisas. Essa eu botei uma parte dela, faltando, assim, dois minutos pra entrar numa live, que eu ia apresentar ela. Resolvi mudar, e mudou, e ficou assim. E é uma música de amor também, coisa não tão fácil de eu escrever, não tão comum assim, mas de vez em quando sai. Somos todos apaixonados aqui. Sempre. Manda a bola. Boeta. É isso aí. Menina do cabelo, cor da noite, que açoite, que açoite. Menina, além do mar, é Deus abenço, não menos, não menos. Menina do mar, é Deus abenço, não menos, não menos, não menos, não menos. Menina não carece de enfeite, me aceite, quero ser seu. Menina do mar, é Deus abenço, não menos, não menos. Que gosto, que gosto Menina, Deus Abrega, é a prodíte Acredite Quero ser seu e só Uau! Cara, quem que são Suas influências? Você gosta do som mais antigo Também, não gosta? Eu lembro que eu já vi você Falando nos stories E tal, como que, o que que você ouve? O que que são suas influências? Cara, eu escuto a MPB das antigas É basicamente o que eu escuto Gosto muito de violão brasileiro também Então tô começando a estudar isso Mas escuto muito o Caetano Acho que como todo mundo que toca violão Gosto muito de Sérgio Sampaio É um cara assim que acho que Pouca gente conhece e que todo mundo deveria conhecer Talvez seja a minha maior influência Sérgio Sampaio Eu não conheço, cara, de fato É maravilhoso, cara, maravilhoso Muito bom, parabéns Música linda, cara Vamos ouvir o Sr. Malte agora, então Você tá no mudo, Fernando Opa! Cara, isso acontece direto É isso aí Bom, eu vou conectar aqui o microfone E você me dá o okzinho se estiver tudo certo Beleza Bom, essa música que eu vou tocar se chama Vem É uma música que eu lancei no ano passado Aliás, a gente tá falando tanto de romantismo, né? Nesse papo Essa música eu lancei no Dia dos Namorados Do ano passado E, cara, ela é muito especial pra mim Eu gosto muito dela Vamos lá Mulher de olhos lindos Vou te gostar Sem medo Te ler nas entrelinhas Guardar os teus segredos Não vou ficar de jogo Vou te gostar Sem medo Quem sabe assim Você faz morada em mim O teu olhar é feito mar Eu quero navegar E descobrir No que vai dar Quero ser o teu sorriso ao fim do dia Transformar teu corpo inteiro em poesia E te mostrar que a vida pode ser bonita Então vem E me faz feliz também Vem Me faz feliz também Vem Me faz feliz também Vem Me faz feliz também Mulher o teu mistério E esse teu rosto assim tão sério Escondem coisas lindas Que eu quero ver de perto Por isso não vou ficar de jogo Vou te gostar Vou te gostar Sem medo Quem sabe assim Você faz morada em mim O teu olhar é feito mar Eu quero Eu quero navegar E descobrir No que vai dar Quero ser o teu sorriso ao fim do dia Transformar teu corpo inteiro em poesia Te mostrar que a vida pode ser bonita Então vem Então vem Então vem Quero ser o teu carinho mais sincero Te mostrar que é lindo e leve o que eu espero A gente junto A gente junto já tem tudo pra dar certo Então vem E me faz feliz também Vem E me faz feliz também Vem E me faz feliz também Vem Vem E me faz feliz também Vem E me faz feliz também Vem E me faz feliz também Aê garoto Que vergonha agora Que vergonha aqui Vocês são os dois Que diferença do compositor pro música Imagina Vocês são fodas assim Cara, nada a ver, nada a ver Eu Adorei que você Peraí Acho que essa parte vai ser cortada depois Nada a ver, nada a ver Mas Mas Dante, adorei Qual que é o nome da música que você cantou? Menina Menina Linda, cara Caramba O Dante tem músicas maravilhosas também Eu acho que vocês vão gostar de se ouvir aí Eu tenho certeza que a gente vai Vai vir falar de vocês aí E ouvir também o som de vocês Eu me identifico pra caramba Acho muito legal E Gostoso ouvir vocês Assim Spotify não derruba quando é assim Já me derrubou uns episódios já Mas Esse é assim Quando a gente faz Tocado Aí passa batida Assim Quando carrega mais Ah, legal Então dá pra manter Pra galera conhecer também Oi Gostei muito da pegada da mão direita Dessa música aí que você tocou Cara, eu Escuto muito forró Muita música nordestina, sabe? É, tava escutando muito Pandaeva Sabe umas coisas Antes das antigas Assim E aí eu tô com essa mania Tô fazendo esse ritmo Pra quase tudo que eu faço Eu de vez em quando Eu pego um estilo de coisa assim Eu fico focado nele E aí sai tudo desse jeito Aí de repente eu mudo E começo a fazer no outro Tem fases assim É massa Não, mas muito legal Esse groovezinho assim De bater nas cordas Eu gosto muito, cara É, com o baixozinho assim, né? Fica legal pra caramba Eu tô deixando a unha crescer Pra conseguir tocar E o negócio tá Tá meio complicado Tô adaptando Mas o resto tá saindo Cara, eu Cara, sabe que eu já fiz Eu roubo unha Eu não sirvo pra isso Eu roubo unha, cara Eu não sirvo Eu parei por isso, cara Eu também não ia Eu já fiz isso daí Já fiz essa experiência De deixar comprida a unha e tal Eu deixei um tempo Mas, cara Depois eu peguei É que assim No período que eu tava Deixando a unha crescer Pra tocar Eu tava tocando muito mais nylon Né? E aí eu comprei Um violão de aço E aí, cara Com a unha Do violão de aço É uma tristeza Então eu falei Ah, então É Aí eu cortei Mas acho muito bonito O violão de nylon Tem que ser com unha, cara Tem Não tem nada Mas é Mas ele fica bom Mas fica bonito pra caramba O Alisson É outra coisa Ele deixa a unha grande O Alisson toca violão clássico, cara E ele deixa a unha também Marandona, assim, né, Alisson? Mó Estileira, assim É mesmo? É É, é demais É uma camaleira, cara Pra você manter E cuidar E aí você tem o ângulo correto Pra você ali Aí, assim É que pro clássico Cara, a sua internet Tá caindo Tá cortando um pouco É que, assim É um negócio Bem complicado Porque, assim Você tem uns cuidadinhos Pra Pra fazer Mas A diferença no sol Era bem nítida, assim O sol Tá cortando um pouquinho, cara É Deu uma falhadinha aqui Acho que é por causa da internet Ô, Malty Como é que é a influência sua, cara? O que você ouve? O que que Você cresceu ouvindo o quê? O início na carreira musical Foi capital inicial Esses pop rock Que rolavam bastante Depois, quando eu comecei a estudar Mais a fundo do violão Foi MPB clássica Peguei Bossa Nova Também, então era muito violão de nylon Então era muito violão de nylon mesmo Em todos os tempos Em todos os tempos é Beatles Então, cara Influencia demais, com certeza Nas melodias Legal, cara É massa E aí, pela influência A gente sabe bastante Como é que Que vem, né? O que que vem depois Caras, e O que que vocês estão de planos aí? O que que vocês estão pensando? Pra Pra agora Nesse fim de pandemia É Eu tô começando ainda Então, assim Eu não tenho Muito material Não tenho O preparo Nunca fiz show Nunca fiz Apresentação Em lugar nenhum, assim Então, ainda tô trilhando Esse caminho no começo Quero começar a fazer mais lives Preparar isso Me preparar Pra quando tudo abrir E conseguir Levar isso pro público Presencialmente E tô escrevendo também Meu primeiro livro Nossa E espero que saia Nos próximos meses aí Pelo menos a primeira versão dele Ah, que legal, cara Poesia? Poesia 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 e um pouquinho De conto no meio, assim Ah, legal Mas uma coisa bem Bem voltada Pra poesia Pra linguagem poética Malte, e você, cara O que que tá Pensando aí? Você que já tá na estrada Há mais tempo Esse contraponto É muito interessante De ouvir o Dante Ouvi o Malte Que já tá Na estrada O Dante começando agora É um artista Totalmente de pandemia Assim, é legal Ver os dois lados Assim O que que você tá pensando, cara? Eu não vejo a hora De sair por aí Pra tocar Nossa Cara Faz tanto tempo, né? Que a gente Teve que dar essa parada E Apesar de continuar Em live Eu sempre faço lives Sempre tô lá No clubhouse Também Tocando Mas Eu acho que Tocar ali Vendo as pessoas Olhar nos olhos As pessoas Eu imagino Muito Pra mim A música É como se fosse Um círculo E eu acho que Beleza A gente pode fazer Os lançamentos Pode Compor Pode gravar Não sei o que Mas eu acho que Nunca tá O círculo nunca tá Fechado se não tem Esse Olho no olho Sabe? Que a gente só consegue Com essa troca mesmo Com as pessoas Então Eu Eu quero muito Voltar a tocar Continuar lançando E Enfim Conhecendo novas pessoas Pra mim É isso aí Em 2022 Eu quero muito Aquela turnê Que eu tava organizando Né? Pelo Brasil Realmente fazer ela Rolar, cara E vir também Pra Poços de Caldas Com certeza Já tem casa aqui Já Então tá de boa É, já tem onde ficar Isso Isso é o melhor Isso é o melhor Já tem onde ficar Onde beber E comer Que é mais o que? Cara Ó Poços de Caldas Foi o lugar Que eu comi A melhor pizza Da minha vida Que eu comi Foi Poços de Caldas Olha só Você lembra onde? Foi mesmo Lembra onde? Ai Eu posso dar uma pesquisada Depois pra te falar Mas A gente ia fazer um merchan de graça Cara, foi muito gostoso É Muito bom Cara, foi muito bom Falar com vocês Pô, que papo bom E Portas abertas aqui Sempre Sempre que vocês quiserem Tiver projeto novo Também O Rabiscos é um podcast literário Mas é literário musical Também Eu gosto Desse intercâmbio Eu gosto de trazer E antes da gente ir Pra reta final Eu queria que vocês Tocassem mais uma coisinha Cada um Só pra gente Ficar bem aqui Na fita com os ouvintes Vamos lá? Vai lá Dante Bora A minha trilha sonora Bem de dentro Não de fora A minha trilha sonora Bem de dentro Não de fora Não me atraso E não me apresso Faço tudo No meu tempo Mundo de fora É um trem Expresso O de dentro É um samba lento Bem de dentro E não de fora A minha trilha sonora Bem de dentro E não de fora No compasso do batuque Tiro dos pés A poeira Por talento Ou por truque Faço o samba A noite inteira No compasso do batuque Tiro dos pés A poeira Por talento Ou por truque Sangue Amor A noite inteira Bem de dentro E não de fora A minha trilha sonora Bem de dentro Não de fora Não me atraso E não me apresso Faço tudo No meu tempo Mundo de fora É um trem Expresso O de dentro É um samba lento Bem de dentro E não de fora A minha trilha sonora Bem de dentro Não de fora E não gostar Que vai embora Pode ir Que o samba Só E não gostar Que vai embora Rap Passa Legal, cara Adorei Solzeira, cara Que delícia Que delícia Saminha bom, cara Parabéns Tem umas músicas gostosinhas Demais, cara Demais, demais, demais Tem as mais pesadas também Mas eu gosto de tocar essas aí São mais alegres Cara que deixa a gente no chão, né É Humilha a gente Humilha Vamos lá Vamos lá Malte Sua vez, cara Vamos ouvi-lo Pra fechar bem esse programa Vamos lá Ah Olha Peraí Tô repensando aqui Porque eu pensei em tocar uma música triste Você falou que é pra fechar o programa Não sei se eu É, podemos fechar bem Se eu gosto de fechar pra baixo Assim Bom, você que fala Então Pode ser uma música triste Ou uma música mais Uma música mais esperançosa Mais esperançosa É Vamos acabar com isso no chão, né Isso Vamos lá Vou comentar aqui A música que eu vou tocar Se chama Mais uma vez E essa música é a que fecha o EP Que eu lancei Recentemente Chamado Teu É a quinta música do EP Vamos lá Faz um tempo eu queria dizer Que aqui dentro já tem Tanto de você Tua ausência me fez entender Que a distância só faz Te querer Ainda mais Então segura a minha mão Aperta bem forte Pois nada é em vão E assim sem medo de compartilhar Deixa o amor ensinar E confiar Que a vida já sabe Onde tudo vai dar E tudo que a gente precisa fazer É não se esquecer Vamos relembrar Voltar ao momento em que o olhar Se fez vazio pra enxergar Vem pra reconhecer Guarda no teu peito o meu lugar Porque estou pronto pra ser teu Mais uma vez Tua ausência me fez entender Que a distância só faz Te querer Ainda mais Então segura a minha mão Aperta bem forte Pois nada é em vão E assim sem medo de compartilhar Deixa o amor ensinar E confia Que a vida já sabe Onde tudo vai dar E tudo que a gente precisa fazer É não se esquecer Vamos relembrar Voltar ao momento em que o olhar Se fez vazio pra enxergar Vem pra reconhecer Vem pra reconhecer Guarda no teu peito o meu lugar Porque estou pronto pra ser teu Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vem pra reconhecer Guarda no teu peito o meu lugar Porque estou pronto pra ser teu Porque estou pronto pra ser teu Mais uma vez E aí Fechando em grandissíssimo estilo Que lindo Que lindo Pô Legal Episódio bom, gente Que episódio bom Falar sobre música Falar sobre processo criativo Falar sobre Tudo isso no meio do caos Assim Obrigado Poxa, obrigado vocês dois Por estarem aqui comigo Malte Obrigado Muito bom Falar com você Muito bom Ter nossa amizade aqui Ainda que virtual Espero que logo Possamos nos abraçar E tomar uma Juntos E queria que você falasse Seu serviço aí Onde que o pessoal te acha Como o pessoal te conhece Muito obrigado pelo convite Faz um tempinho Que a gente comentou A primeira vez Ah não Vamos lá participar do Rabiscos Eu acho que foi Nesses três anos atrás Que rolou Ah não Vamos lá participar e tal Foi E foi muito legal E aliás Eu quero até De repente Propor uma outra coisa Já que a gente Fez esse episódio juntos Vamos escrever alguma coisa Juntos aí Top super Vamos fazer Fazer nascer aí Uma música juntos Adoro Adoro a ideia Com certeza Vamos nessa Vamos nessa E obrigado E pra me achar Aí o pessoal que tá ouvindo Aliás Obrigado por estarem ouvindo aí Gente Pra me achar Em todas as redes É só procurar por Fernando Malt M-A-M-A-L-T No Spotify também Tô lá como Fernando Malt Se você for lá no meu Instagram Que é Fernando.malt Lá no link da Bill Você encontra tudo Certinho lá Todas as redes Todos os streamings E é isso aí Esse cara é puro Malt Ó Já foi Strike 2 Strike 2 É cara Irresistível Não falar nada Dante Obrigado Meu mano Obrigado mesmo Obrigado Tadeu Prazer Tá aqui Serviço pessoal Te conhecer Como é que faz Primeiro Obrigado pelo convite Prazer tá aqui Sempre escutei O podcast Então Pô Pra mim é uma conquista Tá aqui Uma alegria Prazer conhecer Malt Alisson também E conversar com você Primeira vez também Primeira vez que a gente Troca uma ideia E eu tô lá pelo Instagram Mesmo É Dante Segundo Não tem muito erro Nome meio raro Tem tudo lá As músicas estão lá Os poemas estão lá O site tá lá também Então só procurar lá Dante Segundo É isso Valeu Pessoal de casa Obrigado Quinta-feira agora Cabine do Filme Com a Carol Pedrosa E quem quiser mandar Dúvidas Sugestões Dicas de pauta Só mandar pro Podcast Rabiscos Arroba Gbm.com Eu, Alisson Alua Estamos lá Ligados Nos materiais A gente tá demorando um pouco Porque a gente tá recebendo Bastante material Pra analisar Mas eu peço Um pouquinho de paciência Né Alisson Tá bem puxado A gente tem recebido Muitos livros Toda semana Então Não dá pra ler tudo Mas na medida Que a gente vai conseguindo Ter acesso ao pessoal E trocando ideia A gente vai falando com vocês Beleza? Bom dia Boa tarde Boa noite 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 E aí